Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, hoje eu vim com um vídeo novo para o canal. Como vocês já sabem, é época festiva, falta pouco, 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 pouco para o Natal. Então eu vou decorar a minha sala, eu vou montar a mesa, vou caprichar um pouquinho a minha sala. Então eu resolvi gravar para vocês verem como é que eu vou fazer as coisinhas, como é que eu vou montar. Eu vou montar uma mesa bem simples, com coisas que eu já tenho em casa, né? Vai ficar já montada, vai ficar preparada para amanhã, quando eu começar a fazer as coisas, preparar a comida, não me preocupar mais com mesa ou com sala. Então é isso, eu vou mostrar para vocês as coisinhas que eu tenho, né? As coisas que eu já tenho aqui em casa e vamos lá começar a montar essa mesinha. Vou decorar a minha mesa com coisas que eu já tenho em casa, que são esses pratos vermelhos, essa base verde, talheres, esses castiçais de Natal, velas, essa toalha vermelha e esses guardanapos brancos. Eu queria verde, né? Para poder fazer o sobretom com a base, mas não tinha. E com os guardanapos eu fiz isso, né? Eu vou mostrar, vou ensinar para vocês como é que se faz para não ficar, tipo, tão simples por cima do prato. E acho que parece uma árvore de Natal. Eu não sei se é impressão minha, mas parece. Ok. E agora eu vou começar a montar a nossa mesa. Olha aqui. E agora eu vou começar a montar a nossa mesa. Bem, eu estou a gravar sozinha Eu não sei como é que eu vou ensinar-vos a fazer os guardanapos Mas eu vou dar um jeito, vou tentar Eu vou tentar com uma mão só Não vai ficar perfeito, mas eu quero ensinar-vos como é que eu faço Este é o guardanapo normal, ele vem assim Então, tu vais pegar nessa pontinha E vais deixar assim Até podes deixar um pouquinho mais Vamos lá Deixou Vais pegar na outra pontinha E vais deixar também um pouquinho Até aqui mais ou menos E tá Pega novamente na outra pontinha Com uma mão eu não consigo E faz a mesma coisa E a última é exatamente a mesma coisa Ela não vai ficar perfeita porque eu estou a fazer com uma mão só Tá? Ver como é que ele fica E em seguida É só fechar aqui E fechar Ai, 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 ai Aqui E ela fica assim Não vai ficar perfeito como os outros, mas eu acho que Passa no barulho, né? E é porque é branco Se fosse um vermelho, um amarelo, um verde Ficaria muito, muito, muito lindo E eu vou colocar sobre o prato Eu queria verde, mas como não há verde Vai mesmo o branquinho Então, meus amores Eu tô com a minha mesa montada Tô com a minha mesa posta Eu vou mostrar pra vocês Tá muito simples, mas tá acolhedora Tá bonitinha Eu gostei dela, sim Então, eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou a minha mesa E depois eu vou Meter mais alguns detalhes de Natal Aqui pela sala E vou fazer um tour completo De como vai ficar a minha sala Para nós comemorarmos o Natal Tá bem? Tchau Bem, esta é a minha mesinha do Natal Oh, tá tão bonita Minha mesinha ficou assim Eu coloquei uma toalha vermelha Uma base verde Um prato vermelhinho Uns guardanapos brancos Quem tiver a opção Ou encontrar o guardanapo verde Ficaria muito, 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 muito lindo Mas como eu não encontrei Vai ficar o branco mesmo Coloquei duas taças Né? E aqueles castiçais Para ficar assim De fumar bonitinho E é isso Eu gostei Também coloquei duas florzinhas aí Né? Para não ficar tão simples Então é isso, meus amores Espero de coração Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Foi um vídeo rápido e simples, né? Era simplesmente para mostrar Como é que eu organizei a minha sala Para poder receber o Natal E é isso Fiquem ligados ao canal Que eu vou continuar com o vlog Eu vou mostrar tudo O que eu vou fazer no Natal Desde comida Desde trocar de presentes Tudo, tudo, tudo Vai ser aí no canal Então subscreva o canal Se você não for inscrito Compartilhe com os seus amigos E deixe muitos likes Um beijo da luta e cheirinho Fiquem com Deus Tchau